Olá, japonêsicos! Eu vim aqui hoje pro vídeo de cara lavada porque eu vou fazer com vocês a minha maquiagem usando todos os itens da Blackpink. Aqui no Japão, no começo do ano, a Shiseido lançou a Vinyl Makeup, que é uma collab com as meninas do grupo de K-pop, Blackpink. Fui em vários shoppings procurar, estou em alguns lugares vendia e era bem pouquinho, sabe? Em cada loja tinha só 3 ou 4. Eles estavam vendendo esse kit com a Necessaire rosa e tinha o da Necessaire preta. Eu gravei InstaStory lá, pra quem me segue lá, conteúdo exclusivo. E eu tô com esse vídeo pra gravar desde que eu comprei. Eu vou colocar uma fotinha pra vocês com a foto da Necessaire rosa e da preta. Eu gostei mais da sombra de brilho da Necessaire preta porque ela era branca. Eu já tenho o brilho dourado, eu tenho um potinho e o branco ainda não tinha e eu pensei que o branco ia ser mais fácil de usar pra combinar com outras cores. Mas eu acabei levando essa rosa aqui por causa da cor da Necessaire rosa, que eu achei mais bonita e ia ficar mais bonito em foto, essas coisas. A menina já pensa nas fotos, né? E por causa do olhinho, eu gostei mais do cheiro desse daqui. Veio essa pastinha de sombra. Ela é cheia de glitter. Parece um tubinho de tinta. Quando eu vi óleo, eu pensei, hum, óleo, né? Fiquei meio na dúvida. Mas eu já já vou falar pra vocês como ele funciona e se eu gostei ou não. Ele tem essa raposa. Veio um gloss. E olha a embalagem desse gloss que arraso. É uma boquinha de vampiro. Ai, achei muito blackpink. No outro kit vinha um gloss mais transparente, puxando pro roxo. Eu gostei mais desse gloss aqui. E é um Selvagem Cute Lip. Ai, essa combinação, achei muito blackpink. E por último, esse potinho de veneno aqui. Não, esse produto me conquistou por isso daqui, olha. Que gracinha. Imagina você tirar isso daqui da Necessaire e tipo, opa, amiga, trouxe aqui um veneno. Então, eu achei muito legal. Isso daqui é um highlighter. E faz tempo já, antes mesmo de eu ver esse kit, que eu tava querendo um highlighter em bastão. Eu não tinha ainda. Até esse papel aqui, olha que veio. Eu tava aguardando pra mostrar pra vocês no vídeo. Aqui é só pra ocupar espaço mesmo. Mas eu tava aguardando. Agora eu posso jogar fora. Eu acho, assim, essa boquinha de vampiro, esse potinho de veneno, muito no conceito de Let's kill this love. Nossa, só quem é filme mesmo vai entender. Antes de eu começar a hidratar minha pele, para os meus procedimentos, vamos hidratar o corpo. Muito obrigada a quem comenta nas minhas redes sociais. Jéssica bebe água. Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que eu não gostava de beber água. Ah, tô tomando um suquinho aqui de framboesa. Nos meus vídeos eu falo muito. Eu corto. Vocês não têm a noção de quanto eu fico falando na frente da câmera. E isso, eu seca. Eu nunca tinha usado óleo no rosto. Eu sempre tive a pele mais pra oleosa. Eu fiquei com medo de passar. Mas aqui no inverno, aqui na Ásia, onde faz frio, Europa, a mulherada passa óleo no rosto, sim. Eu tava com medo de usar. Eu até usei num dia de teste aí. Pra ver se ia ficar bom num dia que eu não tinha nada pra fazer no dia seguinte. Só trabalho mesmo. Porque se a pele ficar ruim, se sair espinha, eu vou trabalhar apenas. Eu testei, eu gostei muito. Nossa, eu adorei isso daqui. E esse óleo tá escrito que pode usar tanto no cabelo, como no corpo, no rosto. Sim, óleo pra tudo. E eu assisto muitas meninas que fazem maquiagem aqui no Japão. E elas tão dizendo que esse é o momento do óleo. Eles tão usando óleo pra tudo. E tá vendendo óleo. Tá saindo lançamentos de óleo pra tudo quanto é lugar, de tudo quanto é marca. Assim, estamos vendendo de óleo aqui na Ásia. O cheiro dele é meio citrus. Esqueci de falar uma coisa importante pra vocês. The New Makeup, o conceito é deixar uma aparência de plástico. No Brasil, vocês gostam muito de uma pele mate, né? Porque é quente, a maquiagem cai. Aqui, elas gostam de uma aparência mais oleosa. Não oleosa, mas sedosa. Aquela aparência de não passei reboco na cara e estou com o meu brilho natural, entende? Tanto que a Necessaire, ela é nesse vinil, nesse plástico, né? E o gloss, o óleo, é assim, é bem no conceito plástico. Eles lançaram produtos pra te deixar com uma cara brilhosa feito plástico mesmo. Eu postei a foto dos itens de maquiagem lá no meu Instagram e eu comentei isso e todo mundo achou engraçado o conceito plástico. Mas é isso aí, eles querem te deixar feito um plástico. Não sei se vocês veem tutorial de maquiagem de coreana. E elas não curtem muito finalizar com pó. Eu uso pó na Tessa, no Zona T, porque a pele acaba sendo oleosa, mas... Elas usam porque é muito frio e o clima é muito seco e precisa, né? E eu acho muito bonito. Pele, quando tem aquele brilho, assim. Só não vamos exagerar, né amiga? E hoje, já que o conceito é plástico reluzente, eu vou fazer a minha maquiagem mais plástico reluzente que eu já fiz em toda a minha vida. Quero virar um plasticão mesmo. Sabe aquelas bolsas de plástico que também tá na moda agora, né? Aquelas bolsas de plástico transparente. Vou virar um plasticão. Quando eu posto foto no Insta, vocês falam Jéssica, faz pra gente um tutorial de maquiagem. Jéssica, ensina a gente a fazer a sua maquiagem do dia a dia. Mas já tem vídeo aqui no canal. Só pesquisar, já parece que a maquiagem é aí que vocês vão achar. Não veio base, não veio cushion. Então, eu vou usar os itens que eu já tenho. Mas não vou deixar de usar os quatro itens das Blackpink. Corretivo, eu gosto de usar esse daqui da MAC Pro Longwear Concealer. Mas tem uma coisa que poderia melhorar a MAC, assim. Vamos fazer corretivo tipo daquele de bisnaguinha. Igual desse gloss aqui, que dá pra tirar com a bisnaguinha. Porque é igual daquele coreano da Zasen. Porque esse daqui, ele é de pump, olha. Tem que apertar aqui pra sair. E sai muito! Eu não uso tanto corretivo assim. Mesmo que eu aperte de levinho. Não vai, não tem um... Ah, apertei de levinho. Já saiu muito produto aqui. Eu não uso tudo isso de corretivo. Ainda bem. Ainda bem, né? A menina tá se questionando. Ainda bem que eu não preciso usar muito coisa. Mas, assim, vem muito produto. E eu sempre acabo colocando o que eu não uso num lencinho, assim. Eu sempre acabo desperdicitando o produto. E já que hoje eu quero virar um plástico mesmo. Além de eu ter passado o óleo. Eu vou passar isso daqui da MAC. Eu não sei se vende no Brasil. Porque como eu tô falando. Ah, é um país tropical. As pessoas não gostam de ficar com a pele parecendo que tá toda suada. Mas eu acho que vende isso aqui nos Estados Unidos também. Porque eu já vi gringa usando. Isso aqui é um Storobocurimo, que elas chamam. A minha cor que eu peguei é a Peach Light. Ele é mais rosadinho. Tem o alaranjado. Tem o... O mais branco. É um creme hidratante Luminex. Pra iluminar a sua pele. E, tipo, quando bate o flash na foto, fica muito bonito. Fica... É uma pasta branca. Tem os brilhinhos cor de rosa. É bem fácil de espalhar. O coreano tem aquele nariz brilhoso. Vocês já repararam? Acho que eles tacam um highlight aí. Jesus! Olha! O que que esse negócio faz? Acho que no Brasil não seria muito aprovado. Mas aqui elas adoram essa pele radiante. Então, olha. Muitos holofotes em cima de mim. Agora eu vou passar uma base. Essa base, ela não tem muita cobertura. Mas eu também não faço questão. Porque somos seres humanos. Não somos perfeitos. Engraçado é que os produtos pra pele da Puripera tem cheiro de talco de bebê. Aí quem chega perto de você fala Nossa, você tá cheirando bebê. Só que, assim, eu exagerei tanto no óleo que... Pra passar a base tá meio estranho. Tirar o excesso aqui. Ai, gente. Lembrando que se você tá aqui em venda pela primeira vez eu não sou maquiadora. Nunca fiz curso nenhum. Eu assisto tutorial de maquiagem. Mas, assim, eu sempre acabo fazendo a maquiagem do jeito que o meu feeling manda. Entendeu? Não levem o meu tutorial como exemplo. Eu tô aqui pra mostrar eu usando os produtinhos das Blackpink. Meu Jesus. E esse pescoço aqui? Pra não deixar esse pescoço tão estranho e tão micão aqui no vídeo. Eu vou passar esse N Cushion da Puripera. Olha essa embalagem. É puro brilho. Ai, ai, eu gosto dessas coisas. Eu acabo comprando por causa da embalagem. Só que eu acho que esse daqui ele é muito grande. Tem, ó, tem um espelhinho. Tem um espelhinho legal. O preço era bom. Mas, assim, eu acho muito grande. Eu não levo na bolsa essas coisas enormes. Ai, eu ia passar no pescoço. Já queria passar na cara de novo. Ai, menina. Passar aqui no pescoço. Vou dar uma disfarçada. E no pescoço também vou precisar de pó porque senão, pega na roupa, né, meninas? Vou usar o Náquia Make. Na testa eu também uso pó, como eu falo pra vocês nos meus vídeos, pra não molhar a franja. Não ficar aquela franja cebosa. Tenho problema com isso. porque eu corto o franja bem pouquinho o cabelo. E meu cabelo, assim, lavando todo dia. Mesmo assim, o dia vai estar com um aspecto de cabelo que não lavou. Isso é muito triste. E eu vou usar pózinho na testa. Esse aqui que eu tô usando é o da Innisfree. Aprendi a diquinha com as... Blogueirinha coreana. Nossa, esse aqui tem um cheiro de natureza, um cheiro que acalma todos os produtos da Innisfree. Olha a Innisfree, me patrocina, pelo amor de Deus. É maravilhoso. Só não posso exagerar no pó. Senão o conceito do plástico vai falir. Uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente no começo da maquiagem, é passar um hidratante labial pra ir hidratando os meus lábios aí. Eu tinha de passar batom. E agora, o momento que eu acho que vocês mais esperavam, eu vou usar a sombra de brilho. Uma pastinha dourada. E não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas ela tem umas purpurina rosa. No começo, eu tinha medo de comprar essas sombras líquidas. Porque a minha primeira experiência com glitter, assim, não foi muito bom. Logo quando a gente chegou no Japão, eu e a minha mãe compramos uma paleta de sombra cremosa com glitter da NYX. Hoje em dia, já não vende mais as maquiagens da NYX aqui no Japão, não sei porquê. Já faz aí uns 10 anos que não vende mais NYX no Japão. Nem lá em Tóquio eu tô encontrando. E a gente comprou essa paleta, todas animadas. Só que assim... Foi pura decepção, porque você passava ela, espalhava, e depois de um tempo, ela criava uma linha aqui no côncavo, né? Depois de piscar certas vezes, ficava só uma linha. Aí, não adiantava passar na pálpebra inteira, e bem no final ficava só uma linha de glitter. Ficava horrível. Não sei porquê que eu tenho essa paleta guardada nem até hoje. Eu acho que é muito carinho por ela, porque ela é bonita, ela é da NYX, ela é cheia de brilho. Mas assim... Não fica. Aí, num outro vídeo meu de shopping, eu mostrei pra vocês, se eu comprei, um glitter parecido com esse, não era em questão, era de bisnaguinha. E eu falei que era muito bom, que era fácil de espalhar, que você controlava a intensidade da cor muito fácil com ele. Ele foi um dos mais vendidos aqui no Japão. Ele ganhou o selo Best Kossume, que é um dos mais vendidos. E eu adorei aquele negócio. Eu escolhi uma das cores que eu mais uso, né? Que é o marronzinho. Mas tinha várias cores lá. Eu adorei aquele produto. Olha o brilho. Eu tenho uns potinhos de brilho. Eu comprei aqui no Japão mesmo, mas acho que eles são de uma maquiagem de marca coreana. E eles são mais brilho que isso. Eles não são em pasta, eles são em pó mesmo. E o negócio gruda, hein? O negócio dura o dia inteiro. O outro que eu tava falando pra vocês, ele não deixa essa aparência aqui, não. Então esse daqui, acho que tem que usar bem pouquinho mesmo. Primeira vez que eu tô usando esse daqui. A sombra eu nunca tinha usado ainda. Agora o delineado eu vou fazer com esse Love Liner. E ele foi indicação de revista, que tinha lá uma revista comparando todos. Todos não, mas muitos que vendiam aqui no Japão. Eu decidi optar por esse daqui. A embalagem dele é linda, né? É esse rosê aqui maravilhoso. Pronto, fiz minha risquinha. Puxei um pouquinho pro lado, como eu sempre faço. Usar a Curvex pra curvar os fris, aquela coisa, né gente? Todo mundo sabe. Máscara para os cílios da Lashonista, Maybelline. Eu enchi a minha pálpebra de brilho. Agora eu estou sentindo falta de brilho. Aqui embaixo também eu vou usar o Teardrop da Etude House. Esse aqui é aquele rosado. Eu quase não uso muito ele. Mas hoje vamos ousar. Vocês já repararam que as asiáticas gostam de uma sombra mais quente, vermelha, rosa, laranja? Então eu vou usar um pouquinho dessa sombra aqui da Etude House. Look at my eyes. Só que ela é um pouquinho, né? Difícil de passar aqui nessa parte. Não tem o pincelzinho. Então eu vou usar um cotonete. Cotonete cor de rosa. Porque hoje é black pink in your area. Essas sombras de brilho da Etude são um arraso. Eu queria todas as cores. Ó, eu estou passando aqui no cantinho. Porque eu vi que as meninas da black pink também fazem isso. Hum, já ficou asiática. Au, pretty girl. Não, exagerei. Opa menina, olha para o espelho e não para a câmera. Eu tenho vários duos dessa marca aqui. E eu vou usar esse marrom aqui. Porque se eu deixar aqui na pálpebra só, Esse brilho dourado, Me falta uma coisa. Tem brilho, mas falta cor, sabe? Quero uma coisa mais... Black pink. Olha, o brilho dourado grudou mesmo, hein? Eu estou aqui passando o cotonete em cima, E o brilho não sai do lugar. Aprovado. Olha, ficou bem black pink. Agora falta esfumar. Olha, ficou bem black pink. Falta esfumar mais um pouquinho. Minha filha, eu tenho que estar com a estima lá em cima Para fazer esse tipo de vídeo, Senão eu nunca queria o coragem. Vai com esse bastão iluminador aqui no nariz. Porque é das black pink, né? Vamos lá. Uh, nossa. A rena do nariz branco. Olha, fantástico. Eu acho que eu fico melhor de batom vermelho ou alaranjado, Mas como é black pink, Eu vou usar um batom pink. Esse daqui é para quem me perguntar. Já me perguntaram uma vez, Nossa, que batom é esse? Esse daqui é da Coreia também. Ele também é óleo, Por isso que eu escolhi ele. Ele é um rosa, não fica mate. Ele é bem platicão. E ainda se não bastasse, Por cima eu vou usar esse daqui. Vai ficar ainda melhor. Porque só esse daqui, Eu acho que ele resseca um pouco a boca. Então eu venho com esse daqui. A cor dele é a 03. E tem um coração. Olha. Ai, essas embalagens me conquistam. Tchadam! Olha. E olha esse gloss das black pink. Ele é muito lindo. Eu tenho até dó de usar. Porque daí vai sujar a esponjinha com o meu rosa aqui. Ele é um rosa bem... Puxando para o vermelho. Mas é mais olhada. Agora sim eu tô um plástico. O blush que eu vou passar hoje é da Ancruge. Ancruge. Rosinha porque, né? Minha maquiagem já tá aí nos tons de rosa. Não é pó. Porque se eu passar blush de pó, vai tirar... Esse negócio de brilho na cara. Tipo, radiante. Vai tirando. De que adianta. Hum, tô bem palhaça agora. Bom, acho que cheguei ao final, né? O que vocês acham? Posso finalizar? Ai, vamos dar um giro nesse cabelo aqui. Que essa franja não tá nem curta, nem comprida. Está um problema. Meu Deus, essa sobrancelha aqui que eu tenho que fazer. Mas não tá ainda na data de eu ir na... Na Mari. Vou fazer minha sobrancelha. Mas, como as coreanas não tem sobrancelha arqueada, aquela sobrancelha pontuda, então tá valendo, né? Meu Deus, na câmera e na gravação não parece. Mas quando eu tiro uma foto aqui ou quando eu corro pra frente do espelho, tem muito mais glitter do que tá aparecendo aí. Hum, quanto glitter! Bom, japonês, essa foi a make de hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Mesmo quem não gosta de maquiagem e ficou aqui. Muito obrigada, um beijo pra você por passar esse tempinho aqui comigo. Se vocês querem mais vídeos assim, não tem problema nenhum fazer pra quem gosta. Então, deixe aqui nos comentários. Deixa eu contar aqui agora, aproveitar o espaço e contar pra vocês uma história de fã. Eu sempre gostei muito de 21, quem não sabe, né? E quando veio o Blackpink, assim, eu ouvia pelas primeiras vezes, eu pensei, nossa, bacana. Mas não fica, sabe aquela coisa que fica na minha cabeça. Só que, assim, igual agora teve o Let's Kill This Love, foi a mesma coisa. Sempre com o Blackpink é assim. Eu escuto pela primeira vez quando lança no YouTube o MV, eu pensei, hum, mas não é eu. Eu tava esperando, sabe? Aí, eu escuto aqui, eu escuto ali, eu vejo aquela pessoa fazendo o tutorial ali, a gente dançando no Instagram, porque eu sou cheia de seguias coreanas. Aí, eu acabo gostando, daí o que não sai da minha cabeça é sempre assim com o Blackpink. Primeira impressão não é aquela nota 100, chega pra 70, 80, por ali. Depois que eu ouço ali, aqui, aí eu... Aí, eu gosto e eu fico ouvindo o dia inteiro. Quem é assim também? Deixa eu te ver nos comentários. Ah, acho que já demorei demais esse vídeo, né? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Falou!